O desejo do meu coração É frase a face de encontrar Jesus E de abraçar Ah, como eu sei Ouvi Tua voz Dizendo vem bendito de meu Pai Entrai pelas portas Quero tocar Em Tuas mãos Que foram feridas na cruz Por mim Então cantarei Como nunca cantei Pois face a face Contigo estarei Eu também cantarei Como nunca cantei Pois face a face Contigo estarei O mar na tua hora Vem, Senhor Rosana, nas alturas Vem, meu Salvador Maranata Maranata Vem, Senhor Rosana, nas alturas Vem, meu Salvador Vem, meu Salvador Ora, vem Maranata Ora, vem Maranata Ora, vem Maranata Vem, Senhor Maranata 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 Ora, vem Maranata Ora, vem Maranata Ora, vem Maranata Vem, meu Salvador Senhor Ora, vem Maranata Ora, vem Maranata Ora, vem Maranata Maranata Vem, Senhor Vem buscar teu povo Aleluia Estamos aguardando Eu creio, Jesus É noiva Adornada Está preparada Nos leva pra casa Vem buscar teu povo Vem Estamos aguardando Vem É noiva Adornada Está preparada Nos leva pra casa Cante Maranata Maranata Ora, vem Senhor Osana das alturas Diga Osana das alturas Vem, meu Salvador Você pode dizer isto? Você pode dizer isto?